Rua da Juta é esta, à esquerda, Camelosa, aqui está o shopping Avenui, não tem nada de brasileiro, né? Avenui, alguma coisa boliviana, alguma coisa nesse sentido. Brasil, a única coisa que tem que ter ave, o nui é Avenui, sei lá, quer dizer. Mas é isso, essa é a Rua da Juta, aqui à nossa direita, a fábrica Bivic, a fábrica Bivic fica à frente para a Rua Barão Ladário e o fundo aqui, onde é a entrada da fábrica dela, a loja fica para frente, lá pela Rua Barão Ladário. A nossa esquerda aqui, o Shopping Juta, nós vamos por essa aqui, trinchando o espaço, não é fácil, é muitos camelôs na rua. Muito camelô, muita gente, é quase impossível se andar aqui e complicado. Aqui ainda nós estamos, na Rua da Juta ainda, à esquerda, como lhe falei, o Shopping Juta. Aqui as roupas de agasalho, à esquerda, vestida à direita. Aqui tem de tudo um pouco, galera. Aqui é o seguinte, aqui você faz boa compra, sim. Mas olha, é uma realidade do Brasil, sabia? Olha a bermuda aqui, olha, aquele tamanho, tamanho de, tamanho grande, olha o agasalho do Corinthians, completa, hein? É isso aí. Rua da Juta, aos guarda-chuva ou guarda-sol, se chove é guarda-sol, se faz sol é guarda-sol, se faz chuva é o quê? Guarda-chuva. Mas é isso aí, ó, na Rua 49, o agasalho, o vestido, olha isso aí. E nós vamos passando, nós vamos devagarinho, nós vamos tentando avançar no espaço aqui também, que não é fácil. Rua da Juta, Rua da Juta é essa que sai lá da Rua Barão Ladário e termina aqui na Rua Barão Ladário também. Aqui na nossa frente o Shopping Family, Shopping Family, Hotel Family. É, a moça deixou o carrinho debaixo do carro, o carro passa isso na roda do carrinho dela, aí o carro que é culpado. Eu acho que ela é culpada, né? Mas é assim mesmo. A galera anda e esquece, tá com o carrinho, o carro passa por cima. Bom, Rua da Juta que já estamos chegando no final dela, que é exatamente aqui com a Rua Barão Ladário. Rua Barão Ladário é essa aqui, o policiamento tá ali, mas não faz nem nada. Aqui na nossa esquerda, o Shopping 25 do Brás, perfeito? E aqui nós entramos novamente na Rua Barão Ladário. A gente faz um círculo, na verdade, aqui na Rua da Juta, lá de onde nós entramos, lá na fábrica Boker. E saímos aqui, exatamente aqui, na Bivic.